Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica 49. Medo e ganância nunca dão errado. Então, a gente já falou isso no Key Copy Drivers, eu repeti algumas vezes antes, mas sempre que você estiver na dúvida, sempre que você fala Putz, o que eu foco? Sempre tenda para o lado do medo e também para o lado da ganância. Eu diria que mais um medo. O medo, para mim, é o sentimento mais poderoso que tem para a gente trabalhar. Porque nós somos capazes de abrir mão da felicidade. Uma pessoa pode ficar no emprego que ela odeia por anos. Por quê? Porque ela tem medo de não conseguir um emprego que pague tão bem. Porque ela tem medo de não conseguir pagar as contas de casa. Porque ela tem medo de não conseguir dar uma boa vida para os filhos dela. Então, ela prefere ficar no emprego que ela odeia, do que ela correr o risco de tentar algo que a deixe feliz. Porque o que ela tem a perder é muito grande. Os riscos são muito grandes. Então, o medo é sempre muito inerente em nós, seres humanos. Isso para todas as decisões que a gente toma. Então, a gente prefere sempre pecar pelo excesso de cuidado, do que sair metendo louco, não é verdade? E a ganância acaba entrando muito bem também em alguns pontos, em alguns momentos específicos e dependendo também do seu ticket. Então, é importante também você ter esse feeling em relação ao seu público. Ou então, você pode fazer duas copies. Uma para medo e uma para ganância. E ver qual converte mais em relação ao produto que você está vendendo. Como eu falei antes, teste AB. Teste AB sempre. Veja qual é o vencedor e foque no vencedor. É isso que a gente, copywriter, tem que sempre buscar. O máximo de resultado possível. Beleza? Qualquer coisa, então, só dá um toque. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti